Música Comidas tradicionais unidas em um novo cardápio. É dessa mistura de sabores e culturas que surge o projeto Revirado. Uma forma de valorizar e mostrar o melhor da culinária do oeste catarinense. Acho que esse é o diferencial, a gente conseguir incluir num prato uma representação da nossa gastronomia, valorizando essas culturas que criaram, que participaram e que até hoje contribuem para a nossa gastronomia local. No projeto, desenvolvido pelo curso de gastronomia da Lucha Pécó, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor os costumes da culinária regional. Música O evento de apresentação do Revirado teve marchas com os ingredientes servidos separadamente. E o prato principal teve o caldo de feijão, que resgata a origem cabocla, a polenta com um toque italiano e o ragut suíno de tradição alemã. E para finalizar, uma panna cotta, sobremesa tradicional italiana, que com a erva mate trouxe o sabor do oeste. Foi inovador, né, porque misturar um feijão com polenta fica meio, né, a gente fica meio receoso e tal, mas depois fazendo vários testes, foi feito com várias pessoas para ver se as pessoas aceitavam mesmo isso, mas chegamos a um resultado bem bacana. Mas será que a receita deu certo? Cícero não só aprova a experiência, como também saiu com o paladar satisfeito. O que mais me impressiona nessa mistura desse prato é que eles tiveram a felicidade, mesmo na hora que você está comendo o prato propriamente dito, você sente os sabores dos três ingredientes, entendeu? Eles estão misturados, mas no paladar você sente eles. O Revirado traz a possibilidade de incluir a receita no cadáver cotidiano e turísticos de restaurantes. E o projeto não para por aí. Ele também busca criar eventos para continuar a difusão e a criação de pratos típicos do oeste. O grande número de eventos que já ocorrem aqui na região, o turismo de eventos que é muito marcante em nossa cidade, em nossa região, a gente quer agregar através do projeto Revirado uma nova opção, uma opção de agregação de valor. As pessoas que virem para o oeste catarinense nos visitar, que não conhecem a região e mesmo quem é da região, vai encontrar na culinária do Revirado uma culinária tipicamente oestina, tipicamente desse arranjo cultural que gerou essa catarinense. Então nós temos interesse sim em desenvolver a economia local. Isso aqui é inovação no mais exato sentido do termo, porque através da tradição a gente cria novos produtos, produtos muito bem elaborados e que vão, esperamos, agradar os paladares mais sofisticados e de todas as pessoas surpreender as pessoas que nos visitam.